Olá, agora vou gravar rádio. O que eu for gravar agora vai ter ido no ar na manhã dessa quinta-feira. Não estranhe a minha gravata, é que eu fui numa cerimônia na manhã desta quarta-feira, dia da vitória, 8 de maio, e até me levaram para a tribuna da Câmara pela primeira vez. Foi uma manhã de muitas emoções. Bom, então vamos à gravação de rádio. Um, dois e três. Bom dia. Ontem eu fui a uma comemoração do dia da vitória. O Brasil participou da vitória aliada contra o nazifascismo na Europa. Depois as tropas brasileiras, que foram defender a democracia na Europa, voltaram para o Brasil, que tinha uma ditadura de Getúlio Vargas. Os militares derrubaram Vargas e convocaram, e o presidente interino, presidente do Supremo, convocou eleições normais, nem voltamos à normalidade. Mas, enfim, eu queria registrar isso, porque uma tropa de 25 mil homens foi gloriosa na Itália. A Força Aérea Brasileira, com os seus poucos do Cento a Pua, foram os maiores veteranos dos céus da Itália. E a Marinha do Brasil, com poder de dissuasão, impediu que os alemães anulassem o trampolim da vitória em Natal. Eu acho que é uma história que a gente precisa estudar, porque é a glória do passado e nós temos heróis ainda. Ontem, na sessão especial da Câmara dos Deputados, em que eu ocupei a tribuna, eu saldei três heróis do passado e um herói do presente. Estavam lá, presentes, eu nunca vi tanto herói. O coronel Nestor, o capitão Assis, o tenente Nestor, o coronel Nestor e o tenente Vasco. O coronel Nestor foi participante da tomada de Montese, que foi a maior batalha urbana da linha gótica contra os alemães. E estava lá também, eu disse que tinha um herói do presente, o general Vilas Boas. E vejam só que cena que eu assisti. Entrou no plenário uma deputada do PC do B, perpétua Almeida, do Acre. Foi direto à mesa diretora, onde estava na cadeira de rodas o general Vilas Boas. O beijou e depois pediu uma parte durante a sessão, elogiando o general Vilas Boas e o defendendo das recentes ofensas de baixo calão que ele recebeu. Assim como vários deputados foram à tribuna para desagravar, para elogiar o general Vilas Boas. Bom, mas ontem foi um dia também em que a gente viu um Ibope da Confederação Nacional da Indústria mostrando que 59% dos entrevistados reconhecem que é preciso reformar a Previdência. Foi um dia cheio para o ministro Paulo Guedes, explicando a reforma da Previdência junto com o secretário do Ministério da Previdência, o ex-deputado Marinho, que tem tido um desempenho excelente nessa explicação. E eu queria lembrar do corte, contingenciamento no Exército Marinho e Aeronáutica de 44%. As pessoas falam do corte de 30% na educação, mas os militares tiveram um corte ainda maior. O presidente Bolsonaro fez uma reunião com todos os comandantes e mais o ministro da Defesa para tratar do assunto. E claro, todos acataram porque o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Eu tenho visto aí a reação ao decreto sobre armas. Uma reação tão grande que só falta aparecer agora entrevista com assaltantes, com ladrões de carga, com gente que assalta as pessoas na rua, que invade as casas, para saber o que eles estão pensando. Eles devem estar furiosos com esse decreto que aumenta o direito de defesa das pessoas, do seu patrimônio, de suas cargas, de suas lojas. Bom, certamente os assaltantes vão se reunir, talvez vão formar uma associação, um sindicato, para reclamar que estão tolhendo os seus direitos de trabalho, os seus direitos trabalhistas. Quem sabe vão recorrer ao Supremo contra esse decreto que tolhe o trabalho dos bandidos. Por falar em Supremo, imaginem só, Dias Toffoli teve uma votação em dezembro de 2017, a ação não foi deslindada, não foi decidida, e agora ele vota o contrário. E sabe qual é a ação? Que discutia-se quando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro suspendeu, passando por cima da justiça, com uma decisão direta na polícia, a prisão de três deputados de lá, do Paulo Melo, do Edson Albertazzi e do Jorge Pisciani, agora acabou no Supremo, estava 5 a 5, o ministro Barroso foi desempatar para dizer que a Assembleia não tem esse poder de soltar seus deputados presos em prisão cautelar. Chegou a argumentar que, se não, a Assembleia vai virar um reduto de bandidos. Eu chamaria até, só para vocês irem pesquisar, os que não conheceram a palavra, e poderia se transformar num valiacouto. Deem uma olhada no que é valiacouto. Bom, mas enfim, mudou, aí o Dias Toffoli muda o voto e deu razão para as Assembleias, elas podem soltar o deputado que for preso por corrupção. E por fim, eu queria lembrar que ontem houve mais um capítulo da Lava Jato, número 61, envolvendo o Banco Paulista. Prenderam o diretor-geral, o funcionário da mesa de câmbio e o diretor de câmbio. Por quê? Porque foram usados como mediadores para levar a propina da Odebrecht para um banco em Antígua, no Caribe, para pagar os corruptos. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. Obrigado.